Protetor azul Carlos Costa, que para participar do Pan-Americano da categoria dessa sequência tentou um chute de esquerda sensacional Carlos Costa, o primeiro golpe entrou perfeito, um direto de esquerda, um chute direto de esquerda mais um a zero no placar que você vê embaixo do seu vídeo, a contagem dos pontos é o placar que define a luta, é o número menor, é o número de faltas ali cada número desconto, teoricamente um dos números de pontos conquistados você viu que duas sequências sensacionais, o empate do Márcio Eugênio de Protetor Vermelho e no contra-ataque um direto desse aí, o Carlos Costa, o lutador de Campinas dois a um, uma luta franca no primeiro assalto você vê o Carlos Costa à esquerda, Carlos Costa bicampeão brasileiro medalha de bronze na Copa do Mundo do Egito em 97, campeão sul-americano medalha de bronze nos jogos sul-americanos em 98 vale uma vaga nos jogos pan-americanos de Winnipeg no Canadá na categoria meio pesado, categoria masculina de Protetor Vermelho, Márcio Eugênio Dutra de azul, Carlos Costa que vai vencendo o combate por dois a um aí você vê a movimentação, a base, falta de combatividade o lado central interrompe, chama a atenção dos dois lutadores faltando um minuto e quarenta para o encerramento do combate de Protetor Vermelho, no alto do seu vídeo, o atleta de Guarulhos outra advertência uma advertência para cada, agora sim, descontando meio ponto que é um terceiro número bem pequenininho, ao menoszinho de todos bem embaixo desse placar que você está vendo isso é uma meia falta aí você viu o circular, sensacional contra-ataque entra um direto do Márcio Eugênio Dutra, três para o Carlos Costa, dois para o Márcio Eugênio você viu o circular maravilhoso do Carlos Costa, num contra-ataque acertando em cheio o tórax do Márcio Eugênio e depois um direto do Márcio Eugênio, que é o lutador de Protetor Vermelho de novo o período de estudos, o step, o jogo de pernas, os joelhos flexionados repito, é para transferência rápida de potência pois não Cleiton o técnico Fábio Goulart, ele me disse que o forte do Carlos Costa, justamente é o contra-ataque e foi num contra-ataque fantástico que ele encaixou o terceiro golpe três para Márcio Eugênio Dutra, de Protetor Azul, à esquerda do seu vídeo dois, dois para Márcio Eugênio, à esquerda do seu vídeo e três para o Carlos Costa, agora está à esquerda do seu vídeo o Carlos Costa continua a fase de estudos, é o primeiro assalto, faltando dez segundos para o encerramento deste primeiro assalto, teremos aí um minuto de descanso a luta de três assaltos, este é o Protetor de face é todo de espuma compreensável e as forças acumuladas nas outras seletivas, deverá estar nos Jogos Pan-Americanos e o Carlos Negrão é o convidado especial da Rede Globo Técnico da Seleção Brasileira Masculina de Pekondor olha, o que o Fábio pediu foi na verdade para o Carlos Costa não girar alto não girar no rosto, porque o Márcio é muito rápido e vai abaixar e pegar para o baixo e quer que o Carlos Costa continue no contra-ataque a luta por enquanto é muito boa e promete mais ainda agora e o Carlos Costa fez exatamente o que diz o técnico mas agora entrou um direto do Márcio Eugênio, você viu, explodindo no tórax do Carlos Costa, que é esse aí, o lutador de Protetor Azul que segue vencendo por 4 a 3 é aquele que pediu para ele não girar, é aquele giro, né? 4 para o Carlos Costa, 3 para o Márcio Eugênio o posicionamento dos dois, que eles chamam de estepe é o controle de distância, a movimentação vencendo o Carlos Costa de Protetor Azul 4 para o Carlos Costa, 3 para o Márcio Eugênio Dutra é o taekwondo, 8 metas estarão nos jogos para o americano agora você viu que esquerda do Márcio Eugênio empatando e depois outra troca franca o Carlos Costa com uma esquerda e aí o Márcio Eugênio com uma direita 5 a 5 ao placar do combate nesse segundo assalto é golpe para todo lado, uma sequência de chutes você que curte, por exemplo, cinema já viu o Chuck Norris, aquele ator norte-americano aquele ator americano nos seus chutes é exatamente o taekwondo hoje ele luta jiu-jitsu mas aqueles chutes do Chuck Norris são esses aí tem técnica mesmo veja a concentração do Márcio Eugênio Márcio Eugênio Dutra no alto mais à direita agora do seu vídeo Carlos Costa fica à esquerda 5 a 5, faltando 1 em 15 para o encerramento valendo uma vaga no Pan-americano outra vez, Carlos Costa dispara à esquerda no contra-ataque aí você vê a concentração do Afrateri Campinas agora fica à direita o Márcio Eugênio Dutra 6 a 6 é o placar luta franca placar alto, hein? normalmente é difícil a gente passar aí dos 6 pontos nós temos 6 a 6 nesse combate que você acompanha ao vivo aqui no Esporte Espetacular aí você vê o José Palermo Júnior a visão do técnico do Márcio Eugênio Márcio Eugênio de protetor vermelho à direita do seu vídeo Carlos Costa à esquerda o Taekwondo valendo uma vaga nos Jogos Pan-americanos de Winnipeg no Canadá 6 a 6 o placar da luta e uma meia falta para cada lutador faltando 18 segundos para o encerramento do segundo assalto a luta fica agora num período de estudos foi franca, foi aberta até aqui aí tenta num contra-ataque o Márcio Eugênio Carlos Costa também coloca o seu direto de esquerda agora um golpe sensacional do Márcio Eugênio um outro direto de direita estou faltando para o encerramento do segundo assalto a luta foi interrompida porque o tatame está muito quente os atletas utilizaram uma toalha na lateral do tatame o tempo que estava marcando aqueles 50 segundos era o tempo do intervalo e vamos então para o último round agora o último assalto portanto desta luta que está valendo uma vaga nos Jogos Pan-americanos categoria meio-médio até 68 quilos 9 para o Márcio Eugênio Dutra não foi tirado o ponto e agora o oitavo ponto do Carlos Costa Carlos Costa à esquerda do seu vídeo Márcio Eugênio à direita de protetor vermelho faz o seu step aí o Klinchen entra uma esquerda fica no bloqueio com o braço direito do Carlos Costa o chute de esquerda do Márcio Eugênio aí o Carlos Costa em 24 anos tem que ser exatamente 68 quilos o Márcio Eugênio um pouco mais leve 66 quilos continua 9 a 8 o placar uma troca de diretos e agora 9 a 9 num direto do Carlos Costa empatando o combate 9 a 9 1,59 para o encerramento Márcio Eugênio Dutra de protetor vermelho à direita Carlos Costa à esquerda o placar 9 a 9 uma meia falta para cada atleta é o taekwondo olímpico na praia de Copacabana você acompanhando ao vivo veja a imagem do alto do tatame montado na arena de Copacabana onde aconteceu o Campeonato Mundial de Futebol de Areia é aqui continua 9 a 9 faltando no caminho veja a sequência Carlos Costa entrou um direto de cada um no contra-ataque do Márcio Eugênio ele empata de novo o combate uma sequência bonita é um momento muito perigoso porque se um atleta errar aí disparar um ponto na frente o outro não vai mais conseguir recuperar faltando só um minuto é muito perigoso são dois paulistas olha que sequência um duplo sensacional do Carlos Costa o contra-ataque do Márcio Eugênio mas o Carlos Costa soltou um duplo duplo é quando ele consegue chutar duas vezes sem colocar o segundo pé no chão e aí no chute no segundo com a direita entrou 11 a 11 só que no contra-ataque o Márcio Eugênio empatou outra sequência sai fora do tatame a luta não pode continuar ele volta tem pressa quer as sequências empatar aí na soma dos pontos é o ato central o ato de tatame de combate que resolve que define o vencedor últimos 30 segundos valendo a vaga para os jogos pan-americanos de Winnipeg na categoria meio-médio masculina até 68 quilos 11 a 11 tudo empatado né duas uma meia falta para cada um veja a sequência atenta uma esquerda não entra bem o bloqueio do Carlos Costa que está de protetor azul Carlos Costa que é de Campinas Márcio Eugênio natural de Guarulhos morador de Indaiatuba cidades do estado de São Paulo vai terminar o combate zero planômetro termina o combate e atenção que vai ser anunciado o vencedor Márcio Eugênio Lutra vence o combate decisão do árbitro central depois de 11 a 11 Márcio Eugênio Márcio Eugênio